Moradores do São Lourenço, atenção você que mora no São Lourenço, o povo por lá não tá aguentando mais. Conviver com a falta de segurança. A turma tá cansada dos assaltos, dos furtos na região e só querem providências. Só uma das casas do bairro, quero que você preste bem atenção nesse número agora. Uma casa, invadida quatro vezes. A última vez agora, nessa semana. Balança. Moradores do São Lourenço, em Curitiba, estão revoltados com a insegurança no bairro. Segundo eles, a região enfrenta uma série de furtos e roubos. A situação é tão complicada que uma casa foi invadida quatro vezes em dois anos. A última ação de assaltantes aconteceu esta semana. As portas foram arrombadas, tudo foi revirado e a família teve objetos furtados. A invasão aconteceu em plena luz do dia, tarde da última terça-feira, perto das quatro horas. Os bandidos invadiram o imóvel pelos fundos. Eles só fugiram porque a moradora que estava no trabalho chegou na residência. E possivelmente o barulho feito no portão acabou espantando os criminosos. Quando eu abri a porta, estava tudo aberto, todas as portas e as luzes todas acesas. Tinha uma lanterna jogada na parte de fora da casa, as roupas estavam todas jogadas e televisão não tinha levado. Nada que poderia ser carregado facilmente não foi levado. Então, são coisas que poderiam ser levadas e acho que no susto largaram e fugiram. A moradora também percebeu uma reação inusitada da atendente, que recebeu a ligação pelo telefone 190, o serviço de emergência da polícia militar. O policial perguntou o meu endereço, eu falei que é aqui na região do São Lourenço, e ela fez, a viatura está chegando aí. Não deu 10 minutos e já estavam aqui. A atendente tomou um susto. Tomou um susto porque alguns minutos antes a viatura estava aqui, menos de cinco quadras, em outra casa que tinha sido invadida também. As imagens das câmeras de segurança mostram um carro prata. Ele teria sido usado pelos ladrões. Uma moradora, ao ver os criminosos, fez fotos com o celular. Eles entravam no automóvel, que é um Ford Ka. As vítimas procuraram a polícia e esperam por respostas. Os moradores pedem mais segurança no bairro. A gente chega em casa e nunca sabe o que vai encontrar. Se nossos pertences estarão realmente em casa, se a nossa casa não vai estar invadida, não vai estar toda arremestida, o que é uma situação deplorável, né? A gente não sabe o que fazer. A gente ou se tranca dentro de casa ou vive nessa situação de insegurança. E a gente vive nessa ansiedade. Sai, quando volta pra casa, não sabe que jeito vai encontrar. Atenção, polícia militar do estado do Paraná. Nós entramos em contato com a corporação. Cadê a resposta? Como é que vai ser o policiamento aí? Tá claro, tá nítido que a bandidagem tá agindo, porque tá achando facilidade. pra entrar numa casa quatro vezes? Vamos lá, hein? Estamos aguardando o posicionamento da polícia militar. Vamos fazer o que aí nessa região do São Lourenço? Só isso que a gente precisa saber.